A fratura exposta é geralmente mais grave, pela chance maior de infecção. Nos casos graves, antes de mais nada, é preciso verificar o estado geral da vítima. Problemas mais graves, como parada cardíaca ou respiratória, e grandes hemorragias devem ser tratados antes dos cuidados com a fratura. A seguir, você deve expor a área afetada, cortando roupas, se necessário, mas movimentando a vítima o mínimo possível. Na fratura exposta, aplique um curativo com gás e ou pano limpo no local do rompimento. O próximo passo é imobilizar a parte do corpo que sofreu a fratura com a ajuda de talas. Elas podem ser feitas de jornais dobrados, papelão, pedaços de madeira ou qualquer material razoavelmente rígido que, preso ao membro afetado, impeça sua movimentação. Essa imobilização deve ser feita antes de transportar o ferido ao hospital, para diminuir a dor e o risco de uma ponta de osso quebrado trazer complicações mais sérias. Não tente recolocar uma junta no lugar antes de mobilizar o membro. Você também não deve tentar recolocar um osso para dentro numa fratura exposta. Para evitar novas lesões, imobilize o membro fraturado na posição em que você encontrar a vítima. As talas devem ser amarradas com tiras de tecido, faixas ou mesmo um cinto ou uma gravata, por exemplo. Não aperte muito as talas a ponto de interferir com a circulação do membro imobilizado. Inchaço ou a pele azulada nos dedos da mão ou do pé, uma dormência ou formigamentos indicam que a tala está muito apertada e precisa ser afrouxada. A imobilização deve incluir a junta que fica acima e abaixo do membro quebrado. Por exemplo, numa fratura do braço, a tala deve imobilizar o ombro e o cotovelo. Vamos ver alguns exemplos. Numa lesão do antebraço ou do punho, você pode colocar a tala no antebraço, no punho e na mão e depois fazer uma tipóia para o braço imobilizado. Numa fratura do braço, aplique a tala e fixe o antebraço para impedir movimentos do cotovelo e do ombro. Música 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 Se a fratura for do joelho para baixo, as talas devem acompanhar todo o membro inferior. Música 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 Se o problema for no tornozelo, uma única tala que dê a volta por baixo do calcanhar pode resolver. Música 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 Nos casos de suspeita de fratura de algum osso da coluna vertebral, que vai desde a nuca até a região da bacia, a movimentação inadequada, a movimentação inadequada da vítima pode levar a paralisia permanente de partes do corpo ou até a morte. Devemos considerar que qualquer vítima de um acidente que esteja inconsciente tem uma lesão de coluna. Música Música Se possível, aguarde pelo socorro especializado, apenas mantendo a cabeça e o pescoço da vítima imóveis. Música Caso contrário, vamos ver como imobilizar a vítima para o transporte. Música Com a ajuda de outras pessoas, deslize a vítima para cima da prancha em bloco, sem virar a cabeça. Essa prancha pode agora ser deslocada com muito cuidado, evitando qualquer movimento da vítima para um local mais seguro. Música Como já vimos, essa vítima pode ter sofrido uma lesão na coluna e, portanto, o melhor a fazer nesses casos é aguardar a sua remoção por uma equipe treinada de profissionais. Música Se não for possível esperar, veja essa técnica para evitar complicações. Passe o seu braço por baixo do braço da vítima e imobilize a cabeça e o pescoço segurando pelo queixo. Passe a outra mão por baixo do outro braço da vítima e segure o antebraço junto ao corpo. Puxe agora o tronco da vítima em sua direção, apoiando-o no seu peito e arraste com cuidado o corpo até um local seguro. Música Por fim, vamos falar um pouco das contusões. Elas são talvez as lesões mais comuns nos pequenos acidentes do dia a dia e, em geral, não oferecem maiores perigos. Elas são produzidas pelo impacto de uma parte do corpo com uma superfície não cortante, causando muitas vezes manchas arrocheadas na pele, que são conhecidas como equimoses ou hematomas. Às vezes, essas manchas indicam outras lesões mais graves, como as fraturas ou as hemorragias internas, por exemplo. É bom, portanto, saber melhor o que aconteceu e ficar atento. Agora, vamos ver como transportar os feridos em acidentes. Música Como já vimos, nem sempre as vítimas de um acidente devem ser removidas do local. Algumas lesões podem se tornar mais graves e, em alguns casos, podemos até provocar a morte da vítima com um transporte inadequado. O transporte de feridos pode ser feito de várias maneiras diferentes, dependendo do estrado da vítima e do número de pessoas que estão socorrendo. Você pode treinar com outras pessoas cada um desses métodos. Música Outra forma de levar a vítima é sobre os ombros do socorrista. Coloca-se a vítima deitada de costas com os joelhos dobrados e o socorrista assume a posição de cócoras, pisando sobre os pés da vítima e segurando-a pelos punhos firmemente. Com o próprio peso, o socorrista puxa a vítima para si, usando seus ombros para apoiá-la. Se a vítima estiver consciente e capaz de andar, pode-se apoiar no socorrista, que passará o braço da vítima sobre os seus ombros por trás de seu pescoço. O socorrista deve segurar firmemente esse braço e, com outro braço, enlaçar por trás a cintura da vítima. O apoio pode ser também simplesmente de braço. O socorrista pode ainda levar a vítima, consciente ou inconsciente, nos braços. O socorrista passa seus braços sob o corpo da vítima, que estará deitada com as costas para baixo. Um dos braços ao nível do tronco, logo abaixo das axilas, e o outro atrás do joelho, erguendo então a vítima. Esse método agrava traumatismos e só deve ser executado quando há necessidade de urgência e o socorrista tem capacidade física para erguer o peso da vítima. Quando existe mais de um socorrista, o transporte pode ser realizado em melhores condições. É só trabalhar em conjunto. Pessoas conscientes podem ser transportadas em uma cadeira por dois socorristas. Cada um fica de um lado da cadeira e ambos levantam a vítima juntamente com a cadeira. Um método que pode ser usado para pessoas conscientes ou inconscientes é o seguinte. O socorrista 1 se ajoelha junto à cabeça e o socorrista 2 se ajoelha próximo dos joelhos da vítima. Enquanto o socorrista 1 levanta o tronco da vítima, o 2 a traciona pelos braços em sua direção. O socorrista 1 apoia o tronco da vítima, passando seus braços sob suas axilas, e o 2 segura a vítima pelos membros inferiores, passando suas mãos por trás dos joelhos. A vítima deverá ser erguida com um movimento sincronizado pelos dois socorristas. O rolamento é feito, em condições ideais, por três socorristas. O princípio básico consiste em estabilizar manualmente a cabeça e o pescoço. A seguir, outro executante promove o alinhamento dos membros. Rola-se, então, o paciente como um bloco, sempre que possível pelo lado menos lesado, para uma prancha que permitirá o transporte da vítima sem agravar as lesões. A elevação em bloco é indicada para locais estreitos. Estabilizamos manualmente a cabeça e o pescoço da vítima, alinhamos e erguemos o corpo, apoiando o quadril, as pernas e o tronco, e colocamos a vítima sobre uma prancha, ou ainda transportamos a vítima dessa maneira até um local apropriado. Neste volume da série Emergência, nós vimos como prestar os primeiros socorros a vítimas de hemorragias e fraturas, além das técnicas de transporte de feridos. São problemas graves, que muitas vezes colocam a vida do acidentado em perigo, e como vimos logo no início, os acidentes de trânsito são responsáveis por boa parte desses casos. Por isso, está mais do que na hora de levar esse assunto a sério. Mantenha o seu carro em boas condições de segurança, e principalmente, nunca beba antes de dirigir. Essa combinação é perigosa demais para você e para todo mundo. Até o próximo volume da série Emergência. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti